Semana de Avivamento, dentro da programação das festividades Seu Padroeiro São Donato. No dia 1º, domingo próximo, às 19h, teremos a abertura da Semana de Avivamento, a Noite do Propósito. Traga sua intenção, seu pedido, sua necessidade. Iremos depositar aos pés de São Donato, pedindo a sua intercessão. E durante toda a semana, segunda a sexta, às 19h30, missas na Igreja Matriz São Donato, com padres convidados e temas específicos. A missão da igreja é evangelizar. E com a Semana de Avivamento, vamos evangelizar e reavivar o dom da fé que há dentro dos nossos corações. Esperamos por você, sua família, nossa igreja, muito espaçosa, pode acolher a todos. Participe você e sua família. Deus vos abençoe.